Não há sistema, não há escravidade, não há sistema, não há vida má Não há vida, não há sistema, não há sistema, tem que ser silencio Desde os chegos, vamos ter de luta, não há sistema, não há vida má Não há vida, não há sistema, não há vida má Não há vida, não há vida má Pois me volteu, se tem diferença, vai subir a exageria, pois silencio, pera na vida, não há sistema Não há vida, não há sistema, não há vida má Não há vida, não há vida má Não há sistema, não há vida má Não há sistema, não há vida morta, não há sistema Não há vida, não há sistema, não há vida má